Música Boa noite amigos, meu nome é Maria Cristina Nardi Estamos aqui reunidos no Facebook, Youtube e também na rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru para transmitir mais um programa Reflexões, um programa semanal no qual nós estamos fazendo um estudo do Evangelho de Jesus através da interpretação dada pela doutrina espírita, sempre usando como base um texto de um autor espírita para fazer essa reflexão Então, como sempre, vamos iniciar o programa com uma prece de agradecimento ao nosso Mestre Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham, nossos mentores espirituais Amigos que estão presentes Estamos aqui reunidos para estudar a doutrina de Jesus e somos muito gratos porque o nosso coração já se voltou para essa doutrina e estamos em busca do aperfeiçoamento espiritual através desses ensinos Pedimos a sua bênção para que essas reflexões possam tocar o nosso coração e fazermos realmente uma reforma íntima através dessas reflexões Pedimos também, Senhor, a tua bênção para toda a humanidade sofredora E também a todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem nesse momento Muito obrigada, que assim seja O texto que nós vamos estudar hoje, ele se chama Amenidades Ele foi escrito pelo Espírito Emmanuel Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier Originalmente ele foi publicado no livro da Esperança, capítulo 22 E depois a FEB fez uma compilação de todos os textos de Emmanuel Num livro chamado Evangelho por Emmanuel Então tem vários livros, esse que nós estamos estudando é o Evangelho por Emmanuel Mateus Então espero que vocês possam acompanhar aí Se vocês quiserem procurar na internet o texto, chama-se Amenidade Vamos primeiramente fazer a leitura do texto para depois fazermos então os comentários Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Mateus, capítulo 5, versículo 5 Amenidade Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas Semelhando cargas de explosivos Prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca Momentos de reação diante do mal Em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo Aviventada pelo sopro do desespero Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure injustificada Reflete para falar A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte Imagina-te no lugar do interlocutor Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação Pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto Comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele O silêncio é o guardião da serenidade Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento Arremessando lavas de azedume e inquietação Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento É possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas Sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias Chefiemos as nossas emoções Alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento De modo a que a nossa frase não resvale na intemperança Guardar o silêncio quando preciso Mas falar sempre que necessário A desfazer enganos e a limpar raciocínios Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade Para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio E sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós Então, meus amigos, vamos começar a fazer os comentários do texto Bom, primeiro o versículo bíblico Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra De Mateus 5, 5 Então, eu trouxe aqui para ler para vocês esse livro aqui O Código do Monte O autor é o Sérgio Luiz da Silva Lopes Ele é um médico psiquiatra E ele deu uma grande contribuição Para o estudo do Sermão do Monte Através desse livro aqui Com relação a este versículo bíblico O Sérgio fala assim Que mansuetude vem de mansidão Uma conquista fundamental para nossas vidas Quem não tem o que provar Tranquiliza-se, torna-se manso É uma virtude decorrente natural da humildade Quando a pessoa se acalma Diminui a expectativa em relação a si mesma Reduzindo a autoexigência exagerada Por consequência, reduz a ansiedade Uma pessoa somente possui a si mesma Quando se tranquiliza Os mansos possuirão a terra Que terra? Possuirão seu território Qual território? Cabe aqui a reflexão De que a terra a que Jesus se referia Pode ser interpretada também Como a terra interior Por o território interior Então, é só uma introdução Para a gente perceber Que a mansuetude Que Jesus espera de nós Ela é muito benéfica Para o nosso corpo Inclusive, né? E também para o nosso espírito Então, quando ele fala Decorrente da humildade Uma pessoa Ela não pode ser mansa Se ela antes não tiver adquirido A virtude da humildade Que foi estudado no primeiro programa Das reflexões, né? A humildade É uma característica Que nos faz perceber Que nós temos infinitos graus De elevação espiritual Que nós não podemos nos sentir Superiores a ninguém Porque nós ainda estamos Na escala evolutiva Muito pequenos E que tem muita gente Que está acima de nós Muitos espíritos Que já chegaram A completa perfeição E já estão aí Trabalhando Diretamente Com o nosso Pai Celestial Então É essa humildade Que vai nos capacitar A sermos mansos A sermos calmos A não respondermos Com agressividade Às coisas que vão nos acontecendo Na vida Termos aí Uma posição De escolha Pelos bons valores E sobretudo Um autocontrole Muito grande Para não entrarmos Em conflito Constantemente Com as pessoas Que nos rodeiam Essa mansuitude É que vai Nos ajudar Com isso Então no primeiro Parágrafo Emmanuel fala Surgem sim As ocasiões Em que todas As forças Da alma Se fazem Tensas Semelhando Cargas De explosivos Prestes A serem Detonadas Pelo gatilho Da boca Momentos De reação Diante do mal Em que a fagulha Da mágoa Assoma No íntimo Do íntimo Aviventada Pelo sopro Do desespero Então essas cargas De explosivo Aí Que Emmanuel fala São essas pessoas Que são extremamente Ansiosas Iradas Descontroladas Que tomam Atitudes impulsivas Falam O que não devem Falar E depois Elas pioram A situação Em que elas Se encontram Porque toda A toda ação Tem uma reação Não medem O conteúdo Do que elas Vão falar Para as pessoas A maneira Como elas Vão Se expressar Então São pessoas Que geralmente Têm o pensamento Acelerado São altamente Ansiosas Têm preocupações Exageradas E isso É o que faz Com que Fiquem Essas cargas Dentro Da pessoa Para que ela Exploda A qualquer momento Que ela Seja confrontada Com uma situação Um pouco mais difícil E a reação Diante do mal Que o Emmanuel Fala É a indignação Quem De nós Que nunca Ficou indignado Com as coisas Que viu Erradas Por aí Não é É um sentimento Que é comum Ao ser humano Se indignar Com Coisas Com as quais Ele não Concorda O que vale Pensar aqui É como Que nós Vamos Administrar Isso tudo E aqui E aqui No capítulo 9 Do evangelho Segundo o espiritismo Que tem como Título Bem-aventurados Aqueles que são Brandos E pacíficos Aqui no item 4 Eu vou ler Para vocês Por essas Máximas Jesus faz Da doçura Da moderação Da mansuetude Da afabilidade Da paciência Uma lei Condena Por consequente A violência A cólera E mesmo Toda a expressão Descortês Com respeito Ao semelhante Raca Era Entre os Hebreus Um termo De desprezo Que significava Homem De má Conduta Esse Pronunciava Escarrando E desviando A cabeça Ele vai Mesmo Mais longe Uma vez Que ameaça Com o fogo Do inferno Aquele que dissera Ao seu irmão Sois louco É evidente Que aqui Como em toda Circunstância A intenção Agrava Ou atenua A falta Mas em que Uma simples Palavra Pode ter Bastante Gravidade Para merecer Uma reprovação Tão severa É que Toda palavra Ofensiva Exprime Um sentimento Contrário A lei Do amor E da caridade Que deve Regular As relações Dos homens E manter Entre eles A concórdia E a união Que é um insulto A benevolência Recíproca E a fraternidade Que entretém O ódio E a animosidade Enfim Que depois Da humildade Para com Deus A caridade Para com o próximo É a primeira lei De todo cristão Então Ele Jesus Ele espera De nós Que nós Sejamos Essa ponte De ligação Entre as pessoas Com a nossa Comunicação A comunicação É uma das formas A comunicação Verbal É uma das formas Que mais Unifica a humanidade Através dela É que nós Podemos Conviver Uns com os outros E nos expressarmos No mundo Então Jesus Ele nos pede Para tomarmos Cuidado Com esse tipo De De verbalização Como nós Estamos levando Essas mensagens Para os nossos irmãos De uma maneira Caridosa Amorosa Fraterna Ou De uma maneira Agressiva Que humilha Que maltrata O outro Com o nosso Modo de falar Então Esta tranquilidade Ao nos Manifestarmos É que vai Nos trazer O cumprimento Dessa lei De Jesus Então Existem alguns Fatores Que nos levam A ter Uma crise Nervosa Porque Geralmente Nós falamos O que não devemos Num momento De extremo Nervosismo Se nós Estamos calmos Controlados Nós vamos Ter paciência Para esperar Aquele momento De aflição Interna Passar Para depois Falar Mas Às vezes Nós estamos Diante De uma crise Nervosa E nem percebemos E esses fatores Que eu anotei aqui São a pressão Excessiva No trabalho Conflitos Nos relacionamentos Situações De violência Traumas E perdas Estresse Ansiedade Tudo isso Isso nos leva A ficarmos Prestes A termos Uma crise Nervosa E o ideal É que nós Observemos Até o nosso corpo Porque Essas crises Elas Desempenham Um papel Importante Nas reações Fisiológicas Nossas Não é Então O ponto máximo De uma situação De estresse De nervosismo O corpo Ele vai emitindo Sinais de alerta Para desativar Essa bomba São o aumento Da frequência cardíaca Tonturas Náuseas Respiração Acelerada E depois Quando Já não Já não Estamos Mais No controle Isso já passou Um pouquinho Do limite Aí nós temos Choro Incontrolável Ataques De raiva É aí que nós Vamos falar Com muita Grosseria Com muita Agressividade E algumas Pessoas Até praticando Violência Física Então nós Temos que Aprender A desenvolver Esse autocontrole Para que nós Sejamos Donos Do nosso Falar Né Do nosso Da nossa Maneira De agir No mundo De uma Maneira Calma Qual a Maneira Que nós Queremos Nos expressar Nesse mundo Então Nós não Podemos Negligenciar Isso Nós temos Que nos Controlar Temos 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 que Pensar No nosso Próximo E se nós Estamos Já Beirando A Esse Essa crise De nervosismo De estresse De ansiedade Talvez Seja a hora De procurar A ajuda Profissional De um Psicólogo De um Psiquiatra Né Porque isso Não favorece O ser humano Nem em suas Relações Nem no seu Próprio Íntimo Que é Muito Angustiante Você ficar Convivendo Consigo Mesmo Naquele Estado De ebulição Interna Que vai Tirando A sua Paz A sua Calma E vai Fazendo Você Cometer Erro Em cima De erro Por conta Que você Já atingiu O seu Limite Né Então Tem algumas Coisas Que podem Ajudar Além da Ajuda Profissional Que é Você ter Uma vida Saudável Se alimentar Corretamente Fazer Exercícios Físicos Porque isso Ajuda A liberar Hormônios Que fazem Com que Nós nos Sintamos Bem A espiritualização Procurar Sempre Uma leitura Adequada Ou assistir Um programa Que nos Traga Uma mensagem De luz E de paz Né Também A solução Dos nossos Problemas Quantas pessoas Aí não deixam Um problema Vai varrendo Ele pra debaixo Do tapete Como diz o Ditado E quando Você deveria Fazer um esforço Muito grande Pra solucionar Aquele problema Porque aí Você realmente Vai tirar A fonte Da sua Da sua Ansiedade Do seu Estresse Então São Algumas dicas Que a gente Passa pra vocês Pra que Tudo isso Seja resolvido Mesmo Pra que Vocês Possam Readquirir O domínio Próprio Sobre A sua Fala Sobre O seu Agir Como Emmanuel Aqui nos Ensina Né O segundo Parágrafo Entretanto Mesmo Mesmo Que a Indignação Se te Afigura Injustificada Reflete Para Falar Sim A reflexão Antes de Expor O que Nós Pensamos Ela Nos Ajuda A Nos Livrarmos De Várias Vários Aborrecimentos Várias Discussões Vários Confrontos Com as Pessoas Que nos Rodeiam Né Pensar Antes de Falar É uma Atitude Extremamente Inteligente Né E Se você For Falar Evita Falar Com Rancor Com Mágoa Né Com Agressividade Fala Apenas O que For Para o Bem Né É Um Pouco Difícil Eu Sei Principalmente Quando Nós Estamos Já Naquele Ponto De Estresse Que Nós Falamos Quando Comentamos O Parágrafo Anterior Só Que Isso É Extremamente Necessário Para Nossa Vida Né E Por Mais Que Seja Difícil Às Vezes Até Nós Devemos Ficar Em Silêncio E Esse Silêncio Em Algumas Ocasões Ele Representa Uma Caridade Né Tem Tem Item Aqui No Evangelho Segundo Espiritismo Que Fala Sobre A Caridade Moral Né E Ele Menciona Isso O Fato Do Silêncio Representar Uma Caridade 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 Moral Consiste Em Se Suportar Uns A Os Outros E É O Que Menos Fazer Nesse Mundo Inferior Onde Estais Encarnados No Momento Há Um Grande Mérito Cria De Mim Saber Se Calar Para Deixar Falar Um Mais Tolo E Ainda Aí Está Um Gênero De Caridade Saber Ser Surdo Quando Uma Palavra De Zombaria Escapa De Uma Boca Habituada A Escarnecer Não Ver O Sorriso De Desdém Que Acolhe A Vossa Entrada Entre Pessoas Que Frequentemente Erradamente Se Crem Acima De Vós Enquanto Que Na Vida Espírita A Única Real Estão Algumas Vezes Bem Longe Disso Eis Um Mérito Não De Humildade Mas De Caridade Porque Não Anotar Os Erros De Outrem É Caridade Moral Então Gente É Uma Coisa Assim Muito Importante Mesmo Que A Gente Comece A Perceber Por Que Nós Reagimos Se Nós Já Adquirimos A Virtude Da Humildade Então Nós Estamos Seguros Nós Não Temos Necessidade De Competir Com Ninguém Se A Pessoa Nos Ofende Nós Não Temos O Desejo Íntimo De Responder Essa Pessoa Sabe É Uma Coisa Que Vai Entrar Por Esse Ouvido Sair Pelo Outro E A 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 Aquela Pessoa Que Está Descontrolada A Gente Não Tem Necessidade De Se Impor Ao Mundo Quando A Gente Já É Humilde Porque O Ponto De Evolução Que Nós Chegamos Já É Suficiente Para Que A Gente Saiba Que Cada Um Tem O Seu Momento E A Gente Vai Usar De Indulgência Para Com No Capítulo 7 No Item 11 Do Evangelho Segundo Espiritismo Fala Assim Vós Todos Os Que Sofreis Injustiças Dos Homens Sede Indulgentes Para Com As Faltas De Vossos Irmãos Em Vos Dizendo Que Vós Mesmos Não Estáis Isentos De Censura Isso É Caridade Mas É Também Humildade Se Sofreis Calúnia Curvai A Fronte Sob Essa Prova Que Vos Importam As Calúnias Do Mundo Se Vossa Conduta É Pura Deus Não Pode Vos Compensar Suportar Com Coragem As Humilhações Dos Homens É Ser Humilde E Reconhecer Que Só Deus É Grande Poderoso Então Quando Nós Estamos Bem Seguros Nós Deixamos Que Essas Coisas Aconteçam E Não Nos Afetem Não É Nós Podemos Até Responder Mas Nós Vamos Responder Com Calma Não Com Agressividade Não Devolvendo Com A Mesma Moeda Não É Porque Nós Não Estamos Mais No Tempo Do Olho Por Olho E Dente Por Dente Nós Estamos No Tempo Do Amar O Vos Próximo Como A Vós Mesmos Então Nós Não Podemos Reagir Com Essa Indignação Sem Reflexão Num Primeiro Momento Você Fica Indignado Se Cala Pense Em Jesus Peça Ajuda Aos Espíritos Amigos Para Que Você Se Acalme Para Que Você Se Torne Uma Pessoa Mais Tranquila E Capaz De Controlar Seus Próprios Sentimentos Aqui Agora No Parágrafo Terceiro E Quarto Emmanuel Fala Assim A palavra Não Foi Criada Para Converter Se Em Raio De Morte Imagina-te No Lugar Do Interlocutor Então Gente Por Conta Também Da Atração Dos Espíritos Inferiores Quando Nós Começamos A Nos Expressar Agressivamente Nós Vamos Atrair Espíritos Que Estão Interessados Em Aumentar Essa Agressividade Em Nós Então É um Fator Até De Proteção Pessoal Que Nós Falemos Com calma E Com amor Ao nosso Próximo Vai Gerando Esses Transtornos Obsessões Não É Porque As Palavras Nós Já Vimos Isso Em Muitos Programas Aqui Do CEAC Elas Fazem Com Que Seja Criado Um Campo Energetico De Acordo Com O Teor Daquelas Palavras Não É E Então Nós Temos Que Buscar Expressar Da Maneira Mais Tranquila Possível Todos Os Nossos Pensamentos Né Isso Se Os Nossos Pensamentos Valerem A Pena De Serem Falados Passar Pelos Filtros Né Aí De Amor De Tranquilidade De Caridade Ao Próximo Né E O Próprio Cristo Ele Falava Assim O Que Contamina O Homem Não É O Que Entra Na Boca Mas O Que Sai Da Boca Do Homem Né Se Dizia Isso É Porque Ele Sabia Ele Já Estava Nos Ensinando Há Dois Mil Anos Atrás Que Nós Necessitávamos Controlar Nossa Língua Né E Colocar-se Num Lugar Do Outro Colocar-se Num Lugar Do Outro É Uma Das Coisas Mais Importantes Que O Ser Humano Pode Fazer Porque Você Vai Fazer Para Ele Apenas O Que Você Gostaria Que Fosse Feito Para Você Como Jesus Nos Ensinou Também A Doutrina Espírita Nos Incentiva Né Então É É Difícil Quando A Gente Acabou De Ser Magoado Injustiçado Ofendido A Gente Se Manter Com Essa Calma Toda E Ter Sabe Essa Tranquilidade Para Não Responder É Muito Complicado Porque Porque Nós As Fez Reagimos Automaticamente Não É Mas É É Uma Atitude Que Se Espera De Um Cristão Que Ele Aprenda A Controlar A Sua Própria Língua Para Não Piorar Situações Que Estão Acontecendo Ali Na Sua Vida Naquele Momento Né E Também Uma Coisa Que Ajuda Muito Nos Relacionamentos É A Chamada Escuta Ativa Que É Quando Você Presta Atenção Efetivamente No Que O Outro Está Dizendo Que Você Tem Um Interesse Genuíno No Que Está Sendo Dito Então Você Vai Promover Com Isso Uma Boa Relação Interpessoal Vai Gerar Confiança Vai Desenvolver Empatia Diminuir Conflitos Porque A Pessoa Vai Sentir Que Você Está Dando Atenção A Ela Então Quantas Discussões E Ofensas Não Acontecem Porque A Pessoa Começa A Falar Com Você E Você Já Começa A 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 Argumentos Para Contraditar O Que O Outro Está Dizendo Sem Sequer Ouvi-lo Normalmente Então A Pessoa Vai Ficando Irritada Porque Ela Se Sente Extremamente Desvalorizada Não É Às Vezes Aquele Assunto É Um Assunto Importante Que Faz Uma Grande Diferença Para Aquela Pessoa E Nós Estamos Ali Naquela Posição De Desprezo Mesmo Pelo Que O Outro Está Falando Não É Aí O Outro É Agressivo Conosco É Nesse Momento Que A Gente Reage Antes De Chegar Nesse Ponto Ouvir Com Muita Atenção Que O Outro Tem Para Nos Dizer É Importante Sim Para Os Relacionamentos Essa Postura No Quinto Parágrafo Emmanuel Fala Assim Se Houve Deficiência No Concurso De Outrem Recorda Os Acontecimentos Em Que O Erro Impensado Te Marcou A Presença Se Algum Companheiro Falhou Involuntariamente Na Obrigação Pensa Nas Horas Difíceis Em Que Não Pudeste Guardar Fidelidade Ao Dever Então Por que Que Nós Temos Que Ter Indulgência Para Com Os Erros Alheios Para Com As Imperfeições Alheias Porque Nós Mesmos Temos Infinitas Imperfeições E A Indulgência É Uma Das Fases Da Caridade Vamos ver Aqui No Livro Dos Espíritos Aqui estão 886 Qual o Verdadeiro Sentido Da Palavra Caridade Tal Como Jesus A Entendia Benevolência Para Com Todos Indulgência Para As Imperfeições Alis E Perdão As Ofensas Isso É Caridade Essas Três Faces Da Caridade Aí E Sobre A Indulgência Tem um Comentário De Kardec Aqui Que Ele Fala Caridade Segundo Jesus Não Se Restringe A Esmola Abrange Todas As Relações Que Temos Com Nossos Semelhantes Sejam Eles Inferiores Iguais Ou Superiores A Nós A Caridade Nos Manda Ser Indulgentes Porque Nós Mesmos Precisamos De Indulgência Então É Assim É Uma É Uma Questão Que Nós Temos Que Pensar Se Nós Formos Nos Auto Analisar Nós Vamos Perceber Que Nós Erramos O Tempo Todo Que Nós Precisamos Da Indulgência Alheia O Tempo Todo E O Que Nós Fazemos Né Nós Exigimos A Perfeição Nos Outros Nós Somos Excessivamente Intransigentes Perfeccionistas Exigentes Duros As Pessoas Não Têm Chance Com A Gente Né Nós Não Damos Espaços Para Que O Outro Veja Em Nós Um Referencial De Mudança Eu Sempre Falo Aqui Para Vocês Isso Que Nós Não Podemos Esquecer Que As Pessoas Estão Nos Observando Se Nós Estivermos Agindo Corretamente Muitas Pessoas Vão Nos Imitar Não Que Nós Necessitemos Imitar As Pessoas Mas Nós Sempre Buscamos Exemplos Por Exemplo Maior O Nosso Exemplo Maior É Jesus Conforme Os Espíritos Já Nos Explicaram Mas Às Vezes Jesus Está Tão Distante Da Nossa Realidade Que Nós Escolhemos Imitar Uma Pessoa Comum Como Nós Que Está Praticando Atos Caridosos Que Fala Com Tranquilidade Nós Falamos Poxa Aquela Pessoa Ali Legal Ela É Uma Pessoa Tranquila Ela Faz As Coisas Certinho Mas Ela Tem Uma Condescendência Ali Uma Benevolência Para com os Erros Das Outras Pessoas Olha Como Aquela Pessoa Sabe Perdoar As Ofensas Olha Como Aquela Pessoa Faz Caridade Ah Eu Vou Começar A Refletir Melhor Minha Vida E Vou Seguir Aquela Pessoa Da Mesma Forma Se Você For Agressivo As Outras Pessoas Também Vão Te Imitar Né Então Esse Referencial Que Nós Representamos Para Os Outros Ele É Importante Que Nós Nos Demos Nos Darmos Conta De Que Isso Acontece Porque Nós Vamos Tomar Mais Cuidado Com As Nossas Atitudes Né Pense Numa Mãe Um Pai Que Não Tem Um Pingo De Paciência Com Os Filhos Que São Agressivos Com Os Filhos O que Esse Filho Está Aprendendo Ele Está Aprendendo A Ser Um Ser Que Se Manifesta No Mundo Daquela Mesma Maneira Sem Paciência E Sem Consideração Pelos Outros Né Então Isso É Muito Importante O Sexto Parágrafo Emmanuel Fala Assim Em Qualquer Obstáculo Pondera Que A Cólera É Bomba De Rastilho Curto Comprometendo A Estabilidade E A Elevação Da Vida Onde Estoura Então Gente O que É Rastilho Né Algumas Pessoas Podem Não Saber Porque É Uma Coisa Que Quase Não Se Usa Hoje Rastilho É Um Cordão Um Fio Assim Que Era Conectado Com Uma Bomba E Que Ele Era Embebido Assim Em pólvora Ou Em Outra Substância Que Pega Fogo E E Ela Levava O Fogo Deste Ponto Que Foi Aceso Até O Ponto Onde Ele Vai Detonar O A Bomba Né Então Aqui Ele Fala Que A Cólera É Bomba De Rastilho Curto Ou Seja Ela Vai Explodir Com Uma Rapidez Muito Grande Né Então Sobre A Cólera Nós Trazemos Para Vocês Aqui O Evangelho Segundo O Espiritismo O Capítulo É o Capítulo Nove E Tem O Item Nove Que Fala Sobre A Cólera Procurai A Origem Desses Acessos De Demência Passageira Olha A Expressão Que Os Espíritos Utilizam Né É É Demência Passageira Porque Uma Pessoa Encolerizada Ela Realmente Nos Traz A Mente Uma Pessoa Que Não Está Controlando A Sua Mente Ou Seja De Mente Não Tem Controle Sobre A Mente Está Doente Mental Então Procurai A Origem Desses Acessos De Demência Passageira Que Os As 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 Animais Fazendo Vos Perderas O Sangue Frio E A Razão Procurai Encontrareis Quase Sempre Por Base O Orgulho Ferido Não É Orgulho Ferido Por Uma Contradição Que Vos Faz Rejeitar As Observações Justas Que Vos Faz Repelir Com Cólera Os Mais Sábios Conselhos As Próprias Impaciências Que Causam As Contrariedades Frequentemente Poeris Prendem-se A importância Que se Atribui A própria Personalidade Diante Da qual Se crê Que tudo Deve Se Dobrar Mais A Frente Se Imaginasse Que A Cólera Não Resolve Nada Altera Altera Sua Saúde Comprometendo Lhe A Vida Veria Que A Sua Primeira Vítima Mas Uma Outra Consideração Deveria Sobretudo Detê-lo O Pensamento De Que Torna Infeliz Todos Aqueles Que O Cercam Se Tem Coração Não Terá Remorso Em Fazer Sofrer Os Seres Que Mais Ama E Que Desgosto Mortal Se Num Acesso Desatinado Cometesse Um Ato De Que Tivesse Que Censurar Por Toda Sua Vida E Aqui No Item 10 Também Do Mesmo Capítulo 9 O Corpo Não Dá Cólera Aquele Que Não A Tem Como Não Dá Os Outros Vícios Todas As Virtudes E Todos Os Vícios São Inerentes Ao Espírito Ele Está Dizendo Aqui Porque Algumas Pessoas Costumam Atribuir A sua Cólera O seu Nervosismo Ao seu Corpo Um Problema Do seu Corpo E ele Está Esclarecendo Que Não Que É O Espírito Haneman Ele Está Esclarecendo Que Esse Vício E Essa Cólera Ela É Inerente Ao Espírito Sem Sem Isso Onde Estariam O Mérito E A Responsabilidade O Homem Que É Disforme Não Pode Se Tornar Direito Porque O Espírito Nada Tem Com Isso Mas Pode Modificar O Que É Do Espírito Quando Tem Uma Vontade Firme A Experiência Senão Vos Prova Espíritas Até Onde Pode Ir O Poder Da Vontade Pelas Transformações Verdadeiramente Miraculosas Que Vê Des Se Operar Dizei Vos Pois Que O Homem Não Permanece Vicioso Senão Porque Quer Permanecer Vicioso Mas Aquele Que Quer Se Corrigir Sempre Pode De Outra Forma A Lei Do Progresso Não Existiria Para O Homem Então Se Nós Temos Um Defeito No Nosso Corpo A Nossa Mão Por Exemplo Tem Um Defeito Nós Não Vamos Poder Modificar Com a Força Da Nossa Vontade Essa Mão Defeituosa Mas Um Defeito Moral Ele Depende Da Nossa Vontade Para Ele Ser Corrigido No Sétimo Parágrafo Indiscutivelmente O Verbo Foi Estabelecido Para Que Nos Utilizemos Dele O Silêncio É O Guardião Da Serenidade Todavia Nem Sempre Consegue Tomar-lhe As Funções Isso Porque Não Nos Induz A Transfigurar A Cabeça Num Vulcão Em Movimento Arremessando Lavas De Azedume E Inquietação Então Pessoal Aqui Emmanuel Nos Lembra Sobre A Linguagem Que É Não Foi Ele Foi Estabelecido O Verbo A Palavra Para Que Nós Nos Utilizássemos Dele A Linguagem Foi Um Símbolo Que O Homem Desenvolveu Que Mais Acelerou O Progresso Da Cultura Humana Então Nós Temos Ele Como Interação Entre Sujeitos Como Uma Produção Social Que Vai Nos Interconectando Que Vai Nos Fazendo Com Que Nós Compreendamos O Que O Outro Está Tentando Nos Falar E É Essa Comunicação Que Permite Que Haja Toda A Tecnologia Que Nós Temos Hoje Porque Nós Transmitamos Ideias Ideologias E Também Conflitos Pessoal Como Nós Estamos Vendo Aqui Pela Palavra Também Nós Entramos Tanto Em Conflito Produzimos Textos Quantos Livros Maravilhosos Nós Temos Hoje Nosso Dispor Por Causa Que Existe A Palavra E Também Tem Livros Que Não Valem A Pena Serem Livros Lidos Porque As Palavras Que Os Contém Não São Adequadas Tem As Duas Faces Da Linguagem Então Nós Temos Tem Ter Responsabilidade Para Usar Essa Linguagem Como Seres Culturais Seres Que Vivem Em Sociedade Nós Temos Que Pensar Na Influência Que Essa Linguagem Vai Exercer Sobre As Outras Pessoas Nas Nossas Relações Diárias Né Aí Ele Fala Sobre Aqui O Guardião O Silêncio É O Guardião Da Serenidade Então Pessoal A Serenidade É Uma Coisa Que Se Constrói Ela Não Vem De Uma Hora Para Outra Para Nós Temos Que Treinar Temos Que Aprender A Ficar Em Silêncio Fazer Meditação Fazer Uma Conexão Com A Natureza Temos Uma Vida Mais Tranquila Que Nos Possibilite Serenar O Nosso Ânimo Interno Né No Livro Calma Capítulo 6 O Emmanuel Por Psicografia Do Chico Xavier Ele Fala Assim Que A Serenidade Não É Uma Aquisição Espiritual Que Se Faça Em Toque De Mágica E Sim Através Do Trabalho Muitas Vezes Duro E Áspero Da Paciência Em Ação Então É Só Quando Nós Nos Dispomos A Termos Essa Paciência Essa Serenidade É Que Nós Vamos Alcançá-la Se Nós Não Nascemos Com Isso Desenvolvido Em Nós Temos Que Pela Nossa Vontade Decidirmos Eu Eu Quero Ser Uma Pessoa Paciente Eu Quero Ser Uma Pessoa Serena E Só A Partir Daí Você Colocar Essa Paciência Em Todas As Suas Atitudes Mesmo Nessas Que Nós Estamos Vendo Aqui Que Nos Deixam Indignados Que Nos Deixam Nervosos Alucinados Para Dar Uma Resposta Incondizente Com Ou Se Nós Não Somos Espíritas De Espíritos Em Evolução Sejamos Nós De Qualquer Religião Então Nós Temos Que Colocar Tudo Isso Em Ação Para Que Isso Vá Se Estabelecendo Em Nós Ao Longo Dos Anos Que Nós Estamos Aqui Na Terra Para Aprender O Oitavo Parágrafo Com Quanto Se Nos Imponha Dias De Franqueza E Esclarecimentos É Possível Equacionar Harmoniosamente Os Mais Intrincados Problemas Sem Adicionar O Fogo Da Violência As Parcelas Geológica Então Quando Nós Dissemos Atrás E Emmanuel Disse Atrás Que Nós Devemos Ter Calma Ter Tranquilidade Ele Ele Não Estava Querendo Dizer Que Nós Não Devamos Ser Francos Nós Podemos Ser Francos Nós Devemos Ser Francos Mas Nós Não Devemos Em nome Da Franqueza Usar Expressões Negativas Palavras Pesadas Palavras Que Saem Sem Uma Reflexão Da Nossa Boca E Porque Ser Franco É Diferente De Ser Agressivo Você Vai Falar O que Você Está Pensando Mas De Uma Maneira Amorosa De Uma Maneira Calma Que Leve Aquela Pessoa A Fazer Uma Reflexão Sobre O que Você Está Falando E Não Acirrando Os Ânimos Gritando Porque Aí Você Vai Fazer Com Que Aquela Pessoa Reaja Negativamente O que Você Está Falando Então Você Não Precisa Ficar Em cima Do Muro Você Não Precisa Ficar Sem Dizer A Verdade Né Mas Você Vai Ter Que Seguir O Conselho De Jesus Né A Sua Palavra Vai Ter Que Ser Sim Sim Não Não E Isso Pode Ser Feito Com Delicadeza Sem A Necessidade De Agressão Isso É Uma Coisa Que Nós Temos Que Desenvolver Dentro De Nós Aí Para Que Nós Possamos Ter Boas Relações Com Nossos Irmãos No Nono Parágrafo Emmanuel Fala Dominemos Para Que Possamos Controlar Circunstâncias Chefiemos As Nossas Emoções Aliando As Na Estrada Do Equilíbrio E Do Discernimento De Modo A Que A Nossa Frase Não Resbale Na Intemperança Então Mais Uma Vez Aqui Falando Sobre O Autodomínio Sobre O Autocontrole Tem Um Livro Que Eu Já Li Do Daniel Colliman Que Chama Inteligência Emocional Que O Daniel Colliman Ele Fala Que As Emoções Elas São Passíveis De Serem Administradas E Educadas E Que Muitas Doenças Físicas E Mentais Elas Surgem Quando Nós Estamos Desequilibrados Então Nós Precisamos Adquirir O Hábito De Ter Esse Autocontrole De Dominar Falar Quem Manda Aqui Sou Eu E Eu Quero Ser Calmo Eu Quero Ser Tranquilo Eu Quero Apenas Falar Com Calma Nós Temos Também Aqui No Evangelho De Pedro Segunda Epístola De Pedro No Capítulo 1 Versículos 5 A 8 Eu marquei Aqui Para ler Para vocês Por Esses Motivos Esforçai-vos Quanto Possível Por Unir A Vossa Fé A Virtude A Virtude A Ciência A Ciência A Temperança A Temperança A Paciência A Paciência A Piedade A Piedade O Amor Fraterno E Ao Amor Fraterno A Caridade Se Estas Virtudes Se Acharem Em Vós Abundantemente Elas Não Vos Deixarão Inativos Nem Infrutuosos No Conhecimento De Nosso Senhor Jesus Cristo Então O que é Temperança Temperança É Autocontrole É O Autodomínio É a Renúncia Agir Com Agressividade É Nós Termos Moderação Domesticarmos Nossos Instintos Isso É Temperança E Outra Coisa Importante É Que Muitas Vezes Nós Perdemos Esse Autodomínio Quando Quando Nós Tentamos Dominar Alguém Fazer Com Que Aquele Alguém Pense Como Nós Ter As Mesmas Ideias Que Nós Impor As Nossas Ideias Alguém E Isso É Extremamente Contra As Leis Divinas E Nós Temos Aqui No Livro Dos Espíritos No Capítulo 10 Que Fala Sobre A Lei De Liberdade Na Questão 836 Kardec Pergunta Os Espíritos O Homem Tem O Direito De Criar Obstáculos A Liberdade De Consciência E Os Espíritos Respondem Não Mais Que A Liberdade De Pensamento Pois Só Deus Tem O Direito De Julgar A Consciência Se O Homem Regula Por Suas Leis As Relações Entre Os Homens Deus Por Suas Leis Naturais Regula As Relações Entre Ele E Os Homens Então Nós Precisamos Respeitar A Forma De Pensar Dos Outros Nós Podemos Expor Nosso Pensamento Falar Para Pessoa Que Nós Pensamos As Vezes É Tão Difícil A Gente Ver Uma Pessoa Que A Gente Ama Por 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 Causa De Pensamentos Errôneos Escolher Um Caminho Que Não É Legal Para Ela Mas Nós A Não Ser Quando O Filho É Uma Criança Nós Não Temos Direito De Forçar Uma Pessoa A Ser O Que Ela Não É Ela Só Vai Chegar Aquele Ponto Quando Ela Quiser Quando Ela Atingir Aquele Ponto De Humanização Que Nós Estamos Pensando Que Ela Deveria Estar Não É Então Tudo Isso Vai Exigir De Nós Uma Maturidade Muito Grande Para A gente Chegar Nesse Ponto E Perceber Que Todos Nós Somos Filhos De Deus Que Ele Nos Orienta Todos Nós Temos O Nosso Mentor Espiritual Todos Sem Exceção Até Aquelas Pessoas Que Estão Cometendo Os Piores Erros Elas Tenham Mentor Espiritual E Basta Que Ela Se Abra Para Que Esse Espírito Mentor Orientador Venha Em Auxílio Desta Pessoa Dando Conselhos Falando Assim Como Nós Às Vez Necessitamos Tanto Disso E Pedimos Essa Orientação Para Jesus Para Nossos Espíritos Protetores O Décimo Parágrafo E O Último Emmanuel Fala Assim Guardar O silêncio Quando Preciso Mas Falar Sempre Que Necessário A Desfazer Enganos E A Limpar Raciocínios Entendendo Entendendo Porém Que Jesus Não Confiou A Verdade Para Transformá-la Numa Pedra Sobre O Crânio Alheio E Sim Num Clarão Que Oriente Aos Outros E Alumie A Nós Então Quando Nós Já Atingimos Algum Ponto Aí De Nós Tenhamos Possibilidade De Ajudar Alguém A Refletir Tudo Isso Nós Vamos Ter Que Fazer Com Muita Calma Com Muita Serenidade Para Que Essa Pessoa Não Se Sinta Agredida Não Se Sinta Tolida No Seu Direito A Sua Liberdade Individual Ao Seu Pensamento Individual Então Como Emmanuel Fala Assim Guardar O Silêncio Quando Precisa Como Nós Lemos Ali Às Vezes O Silêncio Ele É Uma Representação Da Caridade Que É Quando Você Não Vai Violentar A Consciência De Alguém Mesmo Sabendo Que Ela Está Errada Você Vai Guardar O Silêncio E Vai Deixar Que Aquela Pessoa Amadureça Até Que Ela Chegue Ao Ponto De Realmente Trazer À tona Aquilo Que Ela Está Destinada A Ser Que É Um Ser Espiritual Evoluído E Que Está Buscando Os Bons Valores Espirituais E Falar Quando Necessário Sim Quando Às Vezes É Necessário A gente Tem Que Falar A gente Tem Que Desfazer Aqueles Enganos Às Vezes A Pessoa Interpretou Mal Que Nós Dissemos Então Nesse Momento Nós Temos Que Nos Expressar Sim E Explicar Para Pessoa Que Não Foi Aquilo Que Ela Quis Dizer Que Quisemos Dizer Que Fazer Com Que A Pessoa Compreenda O Nosso Raciocínio Isso Vai Tornar Mais Fácil Comunicação Entre As Pessoas Né E Essa Parte Final Aqui Extremamente Importante Né Que Emmanuel Fala Jesus Não Confiou A Verdade As Coisas É Os Valores Eternos Que Ele Nos Transmitiu Não Foi Para Que Nós Usássemos Isso Para É Ficar Julgando As Pessoas Né Ele Nos Transmitiu Tudo Isso Para Que Isso Se Transformasse Em Luz Nas Nossas Existências E Para Que Nós Fazendo Brilhar Essa Luz Na Nossa Vida Nós Pudéssemos Transmitir Essa Luz Também Para Aqueles Que Estão Aí Convivendo Connosco A Todo Momento É Sempre Pensando Nesse Nesse Ponto De Vista Né Que Nós Devemos Colocar A Luz Em Cima Do Alquere Como Jesus Falava Né Para Fazer Brilhar A Casa Toda Ou Seja Fazer Com Que Essa Luz Ela Venha Para Nossa Vida De Uma Maneira Tão Grande Que Ela Ilumine Todas As Nossas Ações Todos Os Nossos Pensamentos Todas As Nossas Palavras Isso É É É Que Jesus Espera De Nós E Que Nós Sejamos Mansos E Pacíficos E Transmitamos Isso Sempre Para O Nosso Irmão Que Está Ali Do Nosso Lado Espero Que O Programa De Hoje Tenha Ajudado Vocês A Refletir Sobre Tudo Isso E Que Nós A Partir Desta Reflexão Possamos Ser Mais Mansos Mais Pacíficos Mais Tranquilos Respeitemos Mais O Nosso Próximo E Consigamos Ter Um Nível De Relacionamento Mais Afetivo Mais Amoroso Mais Inteligente E Emocionalmente Com Nosso Próximo Tá Bom Então Por Hoje O Tempo Encerrou Vou Fazer Uma Prece Para Que Jesus Nos Abençoe Querido Amado Mestre Estamos Aqui Reunidos Encerrando Mais Um Programa Agradecemos Por Todos Os Ensinamentos Que Foram Trazidos Aqui Neste Dia Pelas Palavras Palavras Que Nós Pudemos Descobrir Dentro De Nós Através Dos Nossos Mentores Através Da Nossa Intuição Que Essa Mensagem Possa Estar Conosco Durante Toda Semana Toda Nossa Vida Fazendo Com Que Realmente Nós Possamos Mudar Atitudes Íntimas E Possamos Deixar Senhor A Agressividade De lado E Sermos Cada Vez Mais Pacíficos E Mais Mansos Para Que Nós Assim Possamos Nos Autodominar E Possamos Encontrar Uma Harmonia Interior Como Pedimos Também Senhor A Sua Benção Para Toda Nossa Humanidade E Especialmente Para Todas Aquelas Pessoas Que Estão Acompanhando Agora O Programa Reflexões Muito Obrigada Que Assim Seja Então Meus Amigos Muito Obrigada Que Vocês Fiquem Com Deus Que Jesus Os Abençoe Espero Vocês Na Fiquem Com Deus